Olá! Sejam todos bem-vindos! Vamos aprender juntos os nomes de várias coisas em japonês. Desculpe por não ter pronunciado o português corretamente. Bom, vamos começar! Desta vez é o nome de fruta. Vou ler uma vez. Banana Ichigo Mikan Momo Ringo Pode repetir o que é o G.C. Banana Ichigo Mikan Momo Ringo Mais uma vez. Banana Ichigo Mikan Momo No Japão aparecem em livros escritos por volta de novecentos e vinte. Hoje em diante são muito, muito doces e também existem morangos brancos. Tangerina Quando dizemos Mikan, geralmente nos referimos laranjas tangerinas tipo Unshu. Comer Mikan com Kotatsu é uma cena de inverno famosa no Japão. Pêssego Na China e no Japão, se acredita que os pêssegos têm o poder de afastar o mar de muito tempo atrás. Também é famoso por Momo Taro, Hinamatsuri e nome do personagem de anime. Maçã Maçã Tipo de cultivada no Japão é Fuji, Fujiringo. Como todos sabem, alturas da kichi é cinco maçãs e pesos é três maçãs. Bonitinha, né? Bem legal, né? Então, no final, vamos pronunciar juntos e depois poder ler sozinhos. Vamos pronunciar juntos e depois poder ler sozinhos. Maravilhoso! Maravilhoso! Sudarashi! Por favor, tente usá-lo regularmente. Vejo você na próxima aula. Tchauzinho!